Faz assim Te lembrar de nós Se ainda tem o meu perfume nos lençóis Arrisca, me liga Quem sabe eu tô do mesmo jeito que você Pensa bem Ainda existe chance A gente nem ficou distante assim Pensa bem Volta pra mim E a gente bota um filme lá no telecine E meu passado me condena no fabio por chá Se não vai estar na ideia Eu corto o exorcista E uso isso de desculpa só pra te abraçar O filme, o que importa? Eu já comprei pipoca Com leite condensado pra comer com o Paraná E sem nada disso funcionar Eu assovi uma canção de amor pra te ninar Se a música da rádio te lembrar de nós Se ainda tem o meu perfume nos lençóis Arrisca, me liga Quem sabe eu tô do mesmo jeito que você Pensa bem Ainda existe chance A gente nem ficou distante assim Pensa bem E volta pra mim Volta pra mim A gente pode vir A meu lado deve ser Tem meu passado Me bondeira Tu vai me oboxar Se não gostar da ideia Eu boto o exorcista E uso isso de desculpa Só pra te abraçar O filme, o que importa? Eu já comprei pipoca Com leite condensado pra comer com o Paraná E sem nada disso funcionar Eu assovi uma canção de amor pra te ninar Te amo, o que o amor Tem meu passado Me condena Tu vai me oboxar Se não gostar da ideia Eu boto o exorcista E uso isso de desculpa Só pra te abraçar O filme, o que importa? Eu já comprei pipoca Com leite condensado pra comer com o Paraná E sem nada disso funcionar Eu assovi uma canção de amor pra te ninar Eu aço você Eu nuncaco